Boa tarde a todos do canal. Hoje eu vim aqui mostrar para os meus clientes e amigos e a todos que curtem o meu canal oferenda de mamãe Oxum. Todos os sábados eu tenho uma missão a cumprir, sempre ofertar ela com oferenda e hoje pediram para postar no vídeo e eu estou colocando. Hoje eu fiz o feijão fradinho com camarão, aí botei uma pitada de azeite dendré, azeite de oliva, recheio, aí coloquei os cinco ovos que é o meu de Oxum, né? E na verdade esse docinho de cima aí deveria ser quindim, mas aqui na minha cidade está uma pandemia e quase que eu não acho nada. Então eu tinha em casa o pêssego e estou usando o pêssego no lugar e com certeza mamãe Oxum vai agradecer muito e vou ensinar vocês no próximo vídeo como fazer uma oferenda para mamãe Oxum. Hoje eu só vim mostrar que já estava feita porque ninguém tinha pedido, eu só vi isso já agora de tarde, mas o próximo que eu vou fazer, eu vou fazer ao vivo para todo mundo ver como é que se faz a oferenda para mamãe Oxum. Essa oferenda é pedindo paz, saúde, pedindo prosperidade, que venha dinheiro, sorte, amor. Essa oferenda é qualquer afinidade. Tipo, você tem um amor e ele está distante, aí você vai pedir a mamãe Oxum para ir buscar ele. Você precisa ter prosperidade em casa, está faltando comida, vamos Oxum, me ajude, isso e aquilo. E é assim, vai pedindo. Aquilo que você quer de coração, pedindo com fé, não é Oxum de dar. E é isso aí, gente. Um beijo a todos e um axé.